Bom dia, meu pessoal! Um bom dia aí para todo mundo inteiro aí, um bom dia bem alegre para todo mundo, viu? Estou aqui hoje mostrando uma coisa muito linda para vocês aqui. Já mostrei outras vezes esse... é um pedra de jabuticaba, gente. Então a gente fica tão assim, com tanta alegria de ver essas coisas lindas, né? Que vamos fazer um vídeo, né? Para mostrar para vocês. Para ver a natureza que Deus deixou da Terra para nós, né? Com tantas coisas ruins no mundo, isso daqui são as coisas belíssimas da vida, que é essa natureza. As coisas ruins que estão acontecendo no mundo, a gente enxerga isso daqui. É... com um privilégio, né? Que Deus dá para a gente aqui, né? Então eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. É um pequeno vídeo. É um vídeo aqui da chata de novo. Mas é um vídeo que... Que dá alegria na gente logo na manhã de hoje, né? Tá bom, minha gente? Vou virar aqui a câmera para vocês verem as flores da jabuticaba e as abelhas. Como estamos trabalhando aqui, viu? Trabalhando aqui. Tá bom, minha gente? Olha aí, minha gente. Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa, minha gente. A abelha está ali trabalhando, olha. Um monte, está cheio, está cheio. E o pé daquele bem grandão, jabuticaba, ele está até em cima de flor em todos os galinhos. Todos os galinhos, minha gente, olha. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha lá que lindo. Está caindo que nem caindo neve. Na hora que as abelhas estão polindo ela tudo, né, gente? Olha aí, que coisa mais linda. Então, estou fazendo esse pequeno vídeo aí, minha gente. Para vocês verem o que é a natureza neste mundo, minha gente. A natureza é a coisa mais linda, né? A gente não deixa de agradecer essas coisas lindas, viu, gente? E é assim, né? É assim. Hoje, eu já falo nos meus vídeos sempre. Cada mês é um mês de uma fruta. É um mês de uma alimentação que o Senhor dá para nós, meu pai. Olha aí, meu pai, nosso pai é lindo. Olha aí, gente. Olha só as abelhas que estão aqui. trabalhando aqui, ó. Olha aí, minha gente. Coisa mais linda. Não tem. Não tem. É igual eu falo, não tem nada nesse mundo para que não ser coisas do Senhor, olha aí. Coisa linda. Gravando um pouquinho aqui para vocês aqui, viu, gente? Para vocês, é agradecer muito para Deus, né? Dar valor nas coisas de Deus aqui, ó. Lindo. Aí, minha gente. As galinhas aqui. Aí, ó. Aqui, as nossas mexericas, né? Está aqui, muito linda no pé aqui, ó. Também que a gente agradece muito para Deus de ter tudo isso. Em primeiro lugar, agradecer o Senhor pela saúde, né? E agradecer por essas coisas lindas aqui, ó. Está vendo? Maravilhoso. Olha, gente, os pés de laranja que não estão todos lotados, olha. Olha lá. Está uma maravilha, olha. Aí, ó. É isso daí, minha gente. Mais um pequeno vídeo para vocês aí, viu? E elas vêm atrás de mim, viu? Elas estão querendo comer. Vamos jogar milhos para ela daqui a pouco. Elas estão querendo já. Olha a minha pitaia, minha gente. A pitaia com está bonita também, olha. Olha aí, ó. Ainda não deu, né? Ainda não saiu pitaia ainda não. Mas tem uns pés que está muito bonito. Olha aí, gente. O que eu quero dizer para vocês de novo, ó. A natureza são essas, ó. Chegou o frio. Elas ficam todas sequinhas, as madiocas, né? Depois a gente corta os pés dela, daí ela brota de novo. Está vendo, gente? Eu já tenho um vídeo aí que eu mostrei elas tudo lindas. Agora elas estão tudo assim, ó. Está vendo, minha gente? Mais um vídeo para vocês aí. Olá, minha gente. Estou aqui terminando esse pequeno vídeo para vocês. Eu mostrei esse... Estou mostrando aqui, mostrei para vocês aqui essas flores aqui lindas, né? Da jabuticaba. Mais um pequeno vídeo aí do nosso dia a dia, da natureza, que a natureza é muito linda. E essas flores aqui, ó. O cheiro vai para dentro do quarto ali, que é a coisa mais... Cheira até lá dentro de casa. Ficou um perfume delicioso. Tá bom, minha gente? Não esquece da Dauva nesse vídeo não, hein? Em todos os vídeos, viu? Assiste um pouquinho em cada vídeo aí, gente. Agradeço muito por cada pessoa que assiste. Um brigadão aí para cada um, viu? Obrigado. E vai aquele beijo para vocês, ó. Pelo mundo inteiro aí. E não esquece da Dauva, daquele joinha, se inscrever no canal dela aí, minha gente. Tá bom? E de vez em quando a Dauva está com... É... Sempre a Dauva está com um vidinho aí para vocês assistirem. É isso daí. É o vidinho da natureza aqui, minha gente. E até o próximo vídeo. Tchau.